A macaque está solta nas lideranças das alas bolsonaristas e nem tão mais bolsonaristas assim. Vou mostrar pra você aqui um arranca-rabo entre o guru, o guru ideológico do bolsonarismo, Olavo é meu baralho, e o antigo amor, o ex-guru punitivista do bolsonarismo, Sérgio Morro, isso mesmo. Vou trazer pra você aqui um arranca-rabo deles que estão se estapeando no Twitter. O motivo teria sido uma defesa de Sérgio Morro feita ao general Santos Cruz. Santos Cruz, você vai se lembrar, foi um dos primeiros generais a serem espirrados do governo por Bolsonaro por ter percebido que ali se tratava de pessoas extremamente incompetentes. E por falar em incompetência, o general Santos Cruz foi atacado por Olavo de Carvalho justamente por apontar essa incompetência. Ele teria dado uma declaração à revista ex-bolsonarista, mas agora amorista, Cruzoé. O general Santos Cruz teria dito que no bolsonarismo só existem pessoas limitadas, do ponto de vista intelectual, e que pra eles a única coisa que pode ser compreendida é direita ou esquerda. O guru ficou zangado, começou a atacar o Santos Cruz, e o Moro entrou na dança pra defender o general Aeta, ok? A partir disso, o Olavo de Carvalho começou a chamar o Sérgio Moro de moleque e de analfabeto. Olha que ele não tá tão errado assim dessa vez. Vou ter quase que concordar com o Olavo e meu baralho. Eu vou trazer pra você todos os detalhes dessa treta, mas antes, se você tá chegando agora, este é o canal Roniteles. Todos os dias nós temos vídeos desmistificando este mundo da política, transcrevendo as conversas complicadas pra um modo que você consegue entender e se interessar com facilidade. Se você quer ajudar nesse trabalho, se inscreve no nosso canal, é completamente de graça. Aqui embaixo você tem botão de inscreva-se, botão de like, sininho pra saber sempre quando tiver vídeo novo. Tudo isso é de graça. Se você quiser, pode assinar o canal Valores a partir de R$3, mas só o like e o comentário já ajuda muito. Comenta aí o que você acha da treta, à medida que eu for explicando ela pra você, beleza? Olavo chamou Moro de moleque e analfabeto no Twitter. Essa notícia foi publicada pela Isto É. O escritor Olavo e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-paladino, ex-superão, mesmo monte de coisa, discutiram no Twitter após o ex-juiz sair em defesa do general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo. E vamos combinar que esse governo tem dois anos, mas todo mundo é ex. E só o presidente que até agora não virou... Vira logo. O único que precisava virar ex está demorando tanto, né? A discussão começou quando o filósofo... Ah, texto da Isto É. Texto da Isto É chamando Olavo é meu baralho de filósofo. É por isso que eu te aviso. Essa galera critica o Bolsonaro, mas eles não criticam as razões da existência do Bolsonaro. Eles cagam, mas não limpam a bunda. Por isso não é muito esperto você ficar batendo palma. Parabéns, Globo. Parabéns, Isto É, quando eles atacam o Bolsonaro. A discussão começou quando o Olavo criticou o Santo Cruz por uma declaração no site Antagonista. Nessa declaração ele afirmou que os integrantes do governo Jair Bolsonaro são limitados. Teria dito o Santos Cruz o seguinte É um pessoal limitado que coloca tudo em termos de direita e esquerda. Em termos de amigo ou inimigo. Se você discordar de uma coisa, você é inimigo, é esquerdista. Se você concordar com tudo, você é amigo, é direitista. O Olavo colocou então esses trechos da fala do general e começou a atacar a fala dele, dizendo Por que você nunca disse isso aos comunistas, Santos Cruz? Eles não são binários? Eles não combatem a direita? Ou você é inocente como um recém-nascido ou não sabia? Diga logo de que lado você está em vez de bater de um lado só enquanto se faz de neutro. Seja homem. E é claro, além de te mostrar treta eu vou te lembrar que essa fala aqui é a balela que o Olavo de Carvalho sempre repete. Aliás, a próxima você também vai ver a mesma característica. Equiparar o que é direita, extrema direita, perigosa e criminosa do Brasil faz com um ataque correto, responsável e não ilegal e não criminoso que é feito pela esquerda das pautas da direita. Ele já começa falando em comunista. Nem tem comunista de verdade no Brasil. Tem um partido que se chama Partido Comunista e lá ninguém é comunista de verdade. Pelo menos não o comunismo que o Olavo de Carvalho aponta. Aquele comunismo lá de Marx. E depois dizer que na esquerda ou mesmo nesse tal comunismo tem pessoas tão burras e binárias como tem no bolsonarismo é palhaçada, né? As maiores mentes do Brasil que se debruçam sobre assuntos estudando as mais profundas e mínimas nuances deles estão na esquerda. Já o bolsonarismo é isso que você tem visto. Pessoas ignorantes, burras que simplificam tudo, que se vitimizam por tudo, que colocam tudo na conta de Deus, que querem voltar, inclusive, para o passado. Para a época que não tinha eletricidade. Retrógrados, travestidos de conservadores. E ainda vem com essa história de baterem em um lado só. Você é o lado errado, Olavo de Carvalho. Você é o lado burro. Agora, toda vez que eu for criticar o Olavo de Carvalho por seus crimes e suas burrices eu tenho que falar algo da esquerda também. Larga de ser burro e covarde, Olavo. Que é o que você é. Covarde, burro, ignorante, grosseiro, rudimentar, pequeno. Apesar de ter escrito um livro gigante, um livro gigante cheio de porcarias. É isso que o Olavo de Carvalho é. E o Sérgio Moro entrou na briga. Ele que foi lá defender o general para tomar aquela porrada do Olavo de Carvalho. O Moro disse, Santos Cruz é muito mais corajoso do que aqueles que usam as redes para atacar de longe a honra de pessoas do bem e também das forças armadas. Muito bem, Sérgio Moro. Parabéns. O Santos Cruz é muito mais corajoso do que essas pessoas que usam as redes sociais para atacar pessoas. Isso mesmo. Você vai perceber isso agora. É? Que legal essa tua capacidade. O Joyce Russell, mano. É dois anos com o Bolsonaro e você não percebeu que tinha o Olavo de Carvalho lá da Virgínia. Vários trilhares de vídeos aqui apontando. Você vai perceber isso agora. Assiste o canal Olavo de Tese, Sérgio Moro. Você ia saber, ó. Você não ia nem ter entrado lá. Né? Hipócrita. Mesmo peso, mesma medida. Mas, enfim, agora e quando convém, pontualmente, fala o que é correto. Ele prosseguiu dizendo que o general Santos Cruz é da divisão do exército com várias condecorações e comandou as forças armadas na ONU, no Haiti e no Congo e atuou em conflitos reais e não em imaginários como faz o Olavo de Carvalho. Bom, esses mesmos conflitos imaginários estavam lá no começo do governo. Inclusive, os que levaram a saída do Santos Cruz estavam lá. E você estava lá. Por que você não falou isso naquela época, Sérgio Moro? Por que você não falou pra sociedade que esses conflitos eram covardes e imaginários e estavam estragando o governo? Agora você resolveu falar. É muito interessante, né, Sérgio Moro? E como eu te disse lá no começo, o Olavo é meu baralho chegou possuído para atacar o Sérgio Moro pela sua defesa. Olavo de Carvalho chamou o Moro de analfabeto e de moleque e questionou dizendo que não está atacando ninguém de longe. Olavo disse à distância que entre ele e Santos Cruz não é a mesma entre Santos Cruz e ele. Tentando filosofar, né? E complementou dizendo que se Sérgio Moro quiser ofendê-lo de pertinho ele vai mandar a passagem pra que ele vá lá na Virgínia fazer a sua ofensa frente a frente. Mas é um povo baixo, vagabundo, que transforma crítica em ameaça e que transforma ameaça em crítica. Não sabe a diferença entre alhos e bugalhos e se diz um filósofo e se diz um escritor. Nesse episódio, pontualmente aqui, Moro estava simplesmente colocando a realidade pela primeira vez na vida tardiamente. Pela primeira vez não, né? Quando ele saiu ele também falou que o Bolsonaro queria um esquema criminoso na PF e naquela situação ele também estava certo. Só que tarde demais, né? Convenientemente tarde demais. Olavo, antes de encerrar seu ataque também fez aquele sarapatel de vitimismo dizendo que é atacado por comunistas todos os dias e que um comandante general das Forças Armadas está mil vezes mais protegida do que um escritor que sozinho e desarmado resistiu durante décadas contra todos esses ataques de milhares de comunistas que tentam ameaçar a sua vida. É muita cara de pau. E, ó, ele falou essa mesma porcaria quando teve lá no Pingo Nuzizo dando entrevista no lugar que defende a extrema-direita e onde o Olavo Carvalho xingou todo mundo. Na ocasião o apresentador teve que falar ó, você baixa a sua bola porque você é convidado aqui que é mandar todo mundo calar a boca. Pois é, Olavo de Carvalho sempre foi combatido mas combatido não significa ameaçado e foi combatido porque mente porque engana porque trapaceia porque é desonesto intelectual. Fazer isso não é atacar ninguém é mostrar a realidade é explicar olha, este homem é um salafrário e está tentando fazer lavagem cerebral em vocês. E isso não significa risco à vida. Risco à vida que é o contrário é ficar calado como os bolsonaristas fazem e simplesmente passar nas ruas e meter a faca nas pessoas. Tem pessoas sendo assassinadas tem pessoas sendo coagidas tem pessoas sendo mortas porque estão simplesmente se posicionando contra o bolsonarismo. Nessas ocasiões não tem o que os comunistas fazem que é conversar que é mostrar que é expor. O Olavo de Carvalho confunde convenientemente a desconstrução com o ataque com o risco à vida que é o que ele incentiva que as pessoas façam. Você é um moleque é um palhaço Olavo de Carvalho você não merece nenhum desprezo porque desprezo também é uma forma de sentimento você não merece nada você merece o buraco da história o buraco negro desaparecer você merece o bumbum do Rodrigues e sumir para sempre é isso que a história tem que fazer com pessoas como você mas para finalizar vou te lembrar que Sérgio Moro foi conivente com tudo isso ajudou isso a chegar lá e também ficou lá enquanto isso estava imperando ele é parte disso assim como Joyce Hasselman ele ajudou a acontecer e não mudou não é a mesma coisa é o mesmo homem vote em Sérgio Moro 2022 você vai ver se ele não vai estar atrás de Olavo de Carvalho por isso eu quero mesmo é que se explodam apagam essa briga com gasolina apagam essa briga com dinamite se você concorda comigo ou discorda de mim deixa aí embaixo a sua explicação elaborada para que eu possa entender se concorda comigo dá só aquele joinha aquele like compartilha manda um uhu manda aí qualquer comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e compartilhe se você puder nas suas redes sociais a gente se vê mais tarde um abraço até mais tarde fui